Oi gente, mais um vídeo no canal. Eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é mensagem canalizada para você. Vamos ver qual é a mensagem canalizada da espiritualidade para você. Você vai mentalizar tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você deseja. Você vai mentalizar o seu mentor espiritual. Mentaliza o seu mentor espiritual, mentaliza o guia, a entidade, o orixá, a energia que você acredita e vamos ver qual vai ser a mensagem canalizada da espiritualidade para você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Via gravação de áudio, gravação de vídeo, vídeo, ligação de vídeo, e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Mensagens canalizadas da espiritualidade para você. Vá para um lugar tranquilo, assista quantas vezes você quiser esse vídeo, para que você possa entender a mensagem totalmente com a sua energia, com a sua vibração, tá? Então coloca aí a sua vibração em uma das pedras que você mais sentir sintonia. Pedra número 1 é o cristal da cor azul, pedra número 2 é o cristal da cor vermelha, pedra número 3 é o cristal roxo, pedra número 4 é o cristal amarelo, tá bom? A energia da mesa hoje é simplesmente da ciganinha. Se você gosta da ciganinha, coloque nos comentários os seus pedidos, coloque as suas afirmações, tá bom? Com fé que você vai ter respostas. O que é que a espiritualidade quer te falar com essa mensagem canalizada? Lembrando, é uma tiragem generalizada. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, para você que escolheu o cristal da cor azul, a mensagem canalizada para você é essa aqui que eu vou te falar agora. Iniciamos com a carta 9 de espadas. 9 de espadas fala que esse momento de angústia, esse medo que você está tendo vai passar. se acalma, a espiritualidade está falando para você que o momento é para você ter calma para que você possa, sim, encontrar a saída, seja do problema que for que você estiver passando, seja o problema que for que você está enfrentando, o momento é para você ter calma e perder esse medo. O que você quer na área amorosa, você vai ter, você vai conquistar. se essa reconciliação você vai ter. Não precisa ter medo. Não precisa ter desgosto da vida, não precisa entrar em depressão, não precisa sentir energia de arrependimento, não precisa se auto-sacrificar. Só que o tempo não é você que escolhe. Enquanto você vibrar uma energia negativa, as coisas realmente vão demorar a acontecer. Então seja positivo, seja positiva, leve a sua vida de uma boa maneira, não fique esperando ninguém. Espera vivendo. Se você quer esperar uma pessoa, você espere vivendo, aproveitando os momentos. E aí essa pessoa vem. Por quê? Se você ficar nessa energia de sofrimento, nessa energia de lamento, nessa energia de ansiedade, você vai vibrar uma energia de falta. E quando você vibra uma energia de falta, nada acontece. As pessoas que conseguem o seu propósito são pessoas que já vibram aquela energia de ter. Eles vibram uma certeza que já tem aquilo que quer. Por isso que acontece. Então faça você mesmo isso que está sendo falado. Vibra uma energia que você já tem e você vai alcançar seu objetivo. Aqui é falado, na mensagem canalizada para você, que haverá uma reconciliação se é isso que você quer. Se não é a reconciliação que você quer, porque é uma tiragem para várias energias, não tenha medo, você vai encontrar um grande amor, e não demora. Muitos de vocês que têm amizade com uma pessoa, essa amizade vai virar um relacionamento. Outras pessoas estão conhecendo alguém e sim, essa pessoa vai se encantar com você de uma maneira que vai te oferecer uma estabilidade na área do amor. Basta você sair dessa energia negativa que eu te falei. Os seus caminhos na área do amor, essa mensagem canalizada fala muito de amor, é um caminho de concretização. Você não nasceu para ficar só, você nasceu para ter sua família. E aqui fala que você vai encontrar sim alguém que vai te completar bastante, contanto que você abandone essa energia de medo que você tem. E aqui, dando continuidade à mensagem canalizada, aqui fala para você ter mais paciência, para você evitar briga, evitar discutir, evite, evite pessoas que vêm descarregando problemas em cima de você. Cuide você da sua vida, não tente cuidar da vida das outras pessoas. não tenta se meter em problema que não é seu, porque a carga fica toda com você e a pessoa fica bem lá e você fica todo mal, toda mal aí, entendeu? Então aqui é falado para você primeiro cuidar de você. A gente só cuida, a gente só ajuda os outros quando a gente tem uma energia boa, quando a gente está bem. Você não pode cuidar de ninguém, ajudar ninguém, se você está pior do que a pessoa, entendeu? Então, se você seguir esse conselho, vai chegar a sua estabilidade, vai chegar os momentos felizes que você tanto quer, que você tanto deseja. A espiritualidade fala de um novo amor que está chegando para você, de um novo amor, de uma nova oportunidade com a pessoa que você quer. e fala que vai ser diferente, tá? Dependente da situação, vai ser uma pessoa que vai ser diferente de qualquer outra que você já teve. Por quê? Porque essa pessoa vem de uma forma que vai te completar. Vai ser aquela pessoa que vai ser aquela pessoa amiga, vai ser aquela pessoa parceira, namorado, marido, vai ser aquela pessoa que vai ser pau para toda a obra. E você que quer uma reconciliação, essa pessoa volta diferente, volta realmente querendo te valorizar. Então, o que está falando aqui? A espiritualidade fala nessa mensagem para você não, não desanimar, não pensar besteira, tenha calma que a vitória é sua, tá? Você vai ter o que você deseja. Basta você vibrar as sintonias certas. Me chama no WhatsApp, pede o vídeo da limpeza de 21 dias. Tem gente que já está fazendo, já está tendo resultado, tá? É só você olhar nos comentários do vídeo aí. O que acontece? Está chegando para você um momento de estabilidade. Mas para essa estabilidade chegar, de vez, basta você canalizar a energia certa que você vai ter o sucesso que você tanto quer. 10 de espadas. 10 de espadas. 10 de espadas fala que está na hora de você cortar as energias negativas da sua vida. Corte essa energia de derrota, corte essa energia aí de lamento, de aflição. Acredite em você, acredite nas suas forças, acredite nas suas qualidades. Você é uma pessoa que sim, tem gente que quer uma pessoa como você. Basta você vibrar as energias corretas. Aqui fala o seguinte, pare de sofrer. Você está sofrendo à toa. Você está sofrendo porque você quer. Você já era para estar vibrando uma energia de felicidade. Você já era para ter o que você tanto deseja. Então, mude a frequência de energia que você está vibrando e você vai ver bons resultados com muita rapidez, gente. Aqui não demora, tá? Se você é uma pessoa boa, você é merecedor ou merecedora de ter a sua felicidade, tá bom? Essa foi a tiragem canalizada que a Ciganinha trouxe para você hoje. Muito forte aqui essa opção do diamante da cor azul. Mas, claro, são muitas pessoas, como eu falo. Se você achou que eu não combinou com você, você pode sim assistir outra opção, tá? Outra pedra. Você pode também participar da nossa promoção de eu respondo às cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Tem gente que tem dificuldade para escrever? Paga para fazer por ligação. Simples, entendeu? E temos promoção da consulta completa também, tá bom? Para as primeiras dez pessoas. Iniciando hoje, tá ok? Deixe o seu nome aí para a corrente de oração, as iniciais das pessoas, e peça para a Ciganinha tudo aquilo que você quer. Eita, bebi meu cafezinho. Vamos agora para a mensagem canalizada do cristal da cor vermelha. Vamos ver aqui agora qual é a sua mensagem canalizada aqui, para você que escolheu o cristal vermelho. E vai deixando o seu like e vai se inscrevendo no canal, hein? Qual é a mensagem canalizada da espiritualidade para você? O baralho cigano revela agora. Bom, para você que escolheu aqui o cristal da cor vermelha, qual é a sua mensagem canalizada? Notícias inesperadas chegando para você com rapidez, que vai levar você a ter comunicação, tá? E essa comunicação que você vai ter com essa pessoa vai despertar um desejo sexual muito grande. Essa pessoa, muitos de vocês já conhecem, outras estão conhecendo, essa pessoa vai te convidar para sair. Essa pessoa vai se declarar para você, vai falar o que deseja, o que quer, e vai te fazer um convite. A espiritualidade fala que esse convite, de uma certa forma, vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade, tá? Adapte a sua situação, que cada caso é um caso. Mas é uma mensagem, tá? É um convite que você vai ter. A mensagem canalizada fala desse convite. É um convite atrativo, né? Um convite que você também vai gostar de receber. E a espiritualidade vê como um momento muito positivo para você renovar a sua vida. Encher ela de alegria, encher ela de prazer, notícias frescas, novidades, declarações. É um momento muito bom para você, de você conhecer pessoas, de você realmente se libertar de situações que te fizeram mal, tá? E aqui fala que esse convite chega e vai te deixar muito feliz. Quatro de Copas. Fala que é uma nova oportunidade para você fazer a mudança que você tanto quer na sua vida. Pessoas desse montinho não querem saber de passado, querem saber de novidades, né? E essa novidade está projetada para a sua vida, sim. E essas notícias chegam de uma maneira que vão trazer uma reviravolta nos seus caminhos, tá? Trazendo felicidade. Não tenha dúvidas, chegou o momento de você vivenciar felicidades. Carta Sete de Copas. Sete de Copas fala que você vai ter muitas opções aí, tá? Nessa fase nova da sua vida. Cuidado para não se envolver com pessoas casadas ou casados. Mas envolvimentos emocionais você vai ter, tá? E você vai ter que escolher aí entre várias pessoas, várias oportunidades. Claro que nem todas são boas, mas como você está no espírito aventureiro, no espírito de viver o agora vai te fazer bem. Aí, o que vai acontecer? Você vai acabar achando a pessoa que vai realmente trazer a concretização familiar para a sua vida. Aquela pessoa que vai te dar estabilidade, que você vai encontrar o grande amor, tá? Nessa fase que você está agora. Por quê? Você está de bem com você mesmo. E com isso, a tão sonhada estabilidade, a tão sonhada família, momento familiar que você tanto quis, já vai acontecer, tá? Você vai sim concretizar isso e não demora. Aqui fala de segurança, de estabilidade nos seus caminhos. Demonstrações de sentimentos, pessoas demonstrando que quer ficar ao seu lado, que gostou de você. é um período de mudanças positivas, né? Uma energia está muito forte de concretização e de estabilidade para você. Então, nos seus caminhos, vem esse momento aí que você vai tomar controle da sua vida, que você vai realmente ter a estabilidade. E aqui não fala só de amor também, não. Fala de concretizações materiais, fala de felicidade familiar, fala de felicidade e estabilidade financeira também, de segurança. Para quem quer viajar, é viagem, é passeio, é mudanças também de país ou de estados. A sua vida agora está entrando numa estrutura onde as oportunidades vão ser oferecidas e vão aparecer do nada. Por quê? Tudo isso porque hoje você acredita mais na espiritualidade, você está mais centrada ou mais centrada, se colocou em primeiro lugar, como eu sempre falo aqui, e você é uma pessoa positiva. Entendeu? Por isso que está chegando uma pessoa assim como você, positiva, uma pessoa que realmente também entende que vale a pena viver de bem com a vida. Entendeu? E agora a mensagem canalizada fala que em poucos dias você vai ter essa grande surpresa. dessas concretizações na sua vida. O momento agora para você é para você festejar. O momento agora para você é um momento de felicidade, de prosperidade. Então não me resta mais nada a não ser te dar os parabéns por você estar canalizando as energias da espiritualidade de uma boa maneira, de você estar vibrando a energia para concretizar tudo aquilo que você quer. Deixe o seu nome nos comentários, suas iniciais, seus pedidos. Coloque nos comentários tudo aquilo que você quer, as suas afirmações. Eu tenho um vídeo no canal de limpeza, 21 dias. Depois desses 21 dias você vai estar realmente vibrando uma energia maravilhosa. Tem muita gente fazendo e já estão conseguindo seus objetivos. Se você quiser é só chamar no WhatsApp que eu te mando, tá bom? Cristal da cor vermelha foi feita para você essa mensagem canalizada, mas se você achou que não combinou com você, você pode também escolher uma outra opção, tá? Lembrando a vocês da promoção de cinco perguntas, resposta no mesmo dia via gravação de WhatsApp ou ligação de WhatsApp, tá gente? Gravação de áudio ou gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo, ok? E promoção também da consulta completa agora para as primeiras dez pessoas. O horário é de nove horas da manhã às dezoito horas. A gente está mandando mensagem meia-noite às onze horas. Eu vou responder nunca, né? Faz sentido, né? Vamos lá, pessoal. Cristal da cor roxa. Deixa eu beber minha água aqui. É, gente? Tá rindo? Tem gente que fala eu não consigo falar com você. aí eu vou ver o horário e a pessoa está mandando mensagem às onze horas da noite. Quer falar comigo como? Mensagens canalizadas para você. O cristal roxo que é a cor que eu amo, a cor da espiritualidade, é a cor do meu cigano Iago. Vamos ver aqui. Cristal da cor roxa. Mensagem canalizada para você que está vendo esse vídeo. Traz para cá a sua energia. Bom, para você que escolheu o cristal da cor roxa, qual é a mensagem canalizada do dia de hoje para você? As de copas. Início, presta atenção na mensagem canalizada, hein? Inícios na sua vida. Você vai passar por inícios, tá? Oportunidades, nova chance. e o início de quê? Início de amor para quem quer amor, reconciliação para quem quer reconciliação, início de trabalho, início de processo de melhora de saúde, início de tratamentos. Está chegando na sua vida o momento de inícios, tá? E é o início que vai trazer cura para você. Cura da sua alma, cura do seu espírito, cura dos seus problemas, cura na saúde. É o momento onde a prosperidade, tá? Está chegando para você. Prosperidade em todas as áreas, tá? Vem notícia boa para você que está esperando uma notícia boa, que está esperando uma resposta. A espiritualidade manda te avisar através dessa mensagem canalizada que a sua vida vai para uma nova etapa. Etapa de realizações, realizações materiais, realizações financeiras. Chegou o momento de você conseguir tudo aquilo que você deseja, tá? Então, a espiritualidade fala para todas as áreas aqui. Você vai ter bons inícios, entendeu? Nove de paus. Nove de paus fala para a gente que você acreditou na espiritualidade e por isso a espiritualidade está trazendo para você possibilidades de você conseguir seus objetivos, tá? E fala para você não olhar para trás, não ficar lembrando de passados. Inícios, viva a sua vida desse vídeo adiante e você vai ver bons frutos e bons resultados, tá? Não olhar para o passado não quer dizer para você não dar chance para a pessoa que você gosta do passado, não é isso. É não ficar prestando atenção nas dificuldades nas dificuldades que passaram, que aconteceu, como você era, a fome, passei fome, esquece esses assuntos, renova a sua energia como você está fazendo. Chegou um período agora que quem te maltratou, quem te humilhou, quem realmente achou que estava por cima, te desprezou, essa pessoa volta, volta atrás. Muitos que te humilharam vão ver a sua vitória agora. Gente, está sensacional aqui, está chegando na sua vida um período de paixão, um período que você vai viver um grande amor, tá? Onde você vai conseguir sair de todos os sofrimentos que te perturbaram. Pessoas que escolheram esse motivo são pessoas que já sofreram muito por amor, sofreram muito na área financeira, só que agora as coisas mudaram. Por isso que a espiritualidade está pedindo para você esquecer tudo de ruim que passou. Três de Paus fala de desejos, de comunicação, renovação, fala de caminhos abertos. Você está no caminho certo, gente. Muitos de vocês vão ter algum tipo de conversa com alguém que vai abrir mais ainda seus caminhos amorosos, financeiros. Muitos de vocês é uma reunião para você ter o emprego que você quer ou você vai ser chamado ou chamada, você que fez concursos. Muitos de vocês vão ter algum tipo de conquista depois de uma conversa com alguém. Pode ser na área amorosa também. Você vai conversar com alguém e daí você vai iniciar alguma coisa no amor ou uma reconciliação, um novo amor. Aqui, o que importa é que você vai ter muita prosperidade após uma conversa, após um esclarecimento, após uma entrevista, aí você adapte a sua situação. São muitas energias, tá? Então, entenda, agora chegou o seu momento de você ter o que você queria. Equilibra as coisas, continua confiante, continue com essa confiança, tá? Seja, tenha, tenha entendimento que seus caminhos estão abertos, tá? Você teve paciência, agora você vai colher os seus benefícios. Estabilidade chegando pra você, boas notícias, novidades. Quem tá esperando a declaração de alguém, vem em declaração aí, tá? Quem tá esperando notícias de gravidez, notícias, resultados positivos, vem resultados positivos aí. Seus caminhos estão muito abertos, tá? Gente, são concretizações reais acontecendo, tá? Pra você. Aqui fala que quem te traiu, quem te desapontou, quem te decepcionou, vem atrás de você, hein? É. Esse é a mensagem, essa é a mensagem canalizada aqui, da Ciganinha. Se você não sabe quem é a Ciganinha, pesquisa no Google aí, Ciganinha, você vai saber que entidade maravilhosa é essa. Tá trazendo pra você essa mensagem canalizada fortíssima. Sua vida está em outro patamar, sua vida agora ninguém te segura, tá? Deixa o seu like, por causa disso, vamos comemorar junto, compartilha esse vídeo, coloque suas iniciais, coloque os seus pedidos, coloque as suas afirmações para a Ciganinha e pra toda a espiritualidade, né? Afinal, eles merecem. Lembrando das nossas consultas, é, promoção cinco perguntas, resposta via WhatsApp de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo pelo WhatsApp. Promoção das consultas completas, é só chamar no WhatsApp, falar, eu vi a promoção da consulta completa, quanto é? Aí eu vou saber que você viu o vídeo, tá? Tem que estar inscrito no canal, hein? É. E também fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero agradecer aí algumas pessoas que estão falando da minha voz, muito obrigado, mas se concentra no vídeo, esquece a minha voz. Cristal da cor amarela, mas deixa eu beber meu cafezinho aqui. Eita, coisa boa. Mensagem canalizada para você que escolheu o cristal amarelo através da da ciganinha. Eu sou o cigano Igor. Você quem é? Fala pra mim. Bom, a ciganinha aqui começa com o puxão de orelha, tá? A ciganinha fala que você está carregando o mundo nas costas, está sofrendo por situações que não é pra sofrer e ela fala que você tem que mudar, tá? Ela fala que você tem que mudar o seu pensamento, mudar a forma de agir para você ver os resultados. A ciganinha fala pra você seguir um novo caminho, tá seguindo o caminho errado, hein? E ela fala pra você mudar se você quiser ver resultados. Para bons entendadores, vocês vão entender, né? Ela está falando que você está muito apegado a uma situação, tá? E essa situação está prendendo você e com isso você não consegue outros objetivos, porque você está muito preso ou preso a determinadas situações. A ciganinha manda você tentar ver as coisas por pontos de vista diferentes, não fica só vendo as coisas de uma maneira, gente. Aprenda a analisar todas as maneiras da situação que você está vivendo pra você sempre ter a melhor visão do que fazer, entendeu? Ela fala que você está muito apegado a uma situação, você não esquece de jeito nenhum essa situação. Então ela manda você dar uma acordadinha porque não é que você tem que deixar pra trás o que você quer, não. É não viver apenas essa situação, porque aí você fecha seus caminhos para outras, tá bom? Ciganinha fala que alguns planejamentos que você tem para acontecer só falta você fazer o que ela está te dizendo. Assim que você resolver viver, as coisas vão começar a acontecer pra você. Inícios de paixão, inícios de desejos sendo realizados, fala de nova aliança, fala de desejos sexual sendo realizados, mas pra isso você tem que acabar com esse apego. Energia de apego ninguém valoriza, entendeu? Apego, quem tem apego a alguma situação, só ele e só ela sofre, entendeu? Então desapega que você vai ver resultados. Cinco de ouros, cinco de ouros. A sua energia de apego faz você ficar triste, faz você ficar carente, isolada, isolado. Por você estar isolado, isolada, você perde várias outras oportunidades. Seja trabalho, seja amor, você perde tudo, inclusive sua saúde também, porque você vive mal. Quer vitória? Quer prosperidade? Quer amor? Estou falando com você que está vendo esse vídeo aí. Muda, ó, muda, 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 para com o apego e você vai ter o quê? Seis de paus. Você vai estar no caminho correto pra realizar o que você quer, pra conquistar a sua vitória, pra ter triunfo, pra ter notícias favoráveis, pra ter amor retribuído, pra ter reconhecimento familiar, gente, pra ter realização pessoal. Largue essa energia de apego, pare de remar contra a maré, pare de andar em caminho cheio de espinhos, faça isso e você vai ver o resultado. O Cigano Igor está te dizendo através da Ciganinha, tenha coragem, tenha força, tenha determinação, tome a decisão que você tem que tomar. Você sabe que você tem que mudar a forma que você está conduzindo a sua vida. Isso está te fazendo mal. Essa, essa energia de apego, essa energia de sofrimento está te fazendo mal. e a espiritualidade nessa mensagem canalizada da Ciganinha está falando pra você. Está puxando a sua orelha. Vai mudar ou não vai mudar? A espiritualidade quer te ajudar, mas você tem que dar o primeiro passo para você poder ter o auxílio, a ajuda que você tanto quer. nada cai do céu a não ser chuva. A espiritualidade ajuda, só que você tem que fazer a sua parte. Fazendo isso, você vai colher sim os bons momentos. É um puxão de orelha, mas é um puxão de orelha com o intuito que você abra a sua mente que você em primeiro lugar e depois qualquer outra situação. Aí você vai conseguir seus objetivos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor. Gratidão a todos vocês.